Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do GrossCast e hoje estamos aqui na nossa unidade João Valig para um episódio muito especial que nós vamos falar sobre estruturação de franquia e sobre o modelo de negócios do grupo Gross que virou uma rede de franquias de estudo de dança e minha convidada muito especial hoje é Renata Zunho da empresa Mutals que foi a empresa responsável que nos auxiliou em todo esse processo da estruturação da franquia do grupo Gross mas antes eu quero te lembrar que toda semana nós estaremos aqui com um episódio novo já aproveita se inscreve no canal deixa aqui seu comentário também sobre o que você gostaria de ver e após o episódio o que você achou desse episódio então Rê muito obrigada por ter aceitado o convite de vir muito obrigada então vou deixar você se apresentar né quem é a Renata e contar um pouquinho da sua trajetória primeiro eu que agradeço o convite da Grace né de estar aqui falando um pouquinho da nossa história da Mutuals né e de do quanto a gente fez parte aí desse crescimento aqui do grupo né a gente foi lá desde a construção da nova marca né e toda essa história linda que ela vem desenvolvendo até aqui então vamos lá né vamos lá então né quando é que a gente começou então a minha formação em direito e eu comecei trabalhando com expansão de escritórios de advocacia e daí fui entrando em expansões de negócios até me encaixar num projeto de franquias de crescimento por franquias e assim foi meu caminho primeiro numa consultoria aqui de Porto Alegre depois para uma fui trabalhar numa consultoria de São Paulo uma das maiores consultorias do Brasil hoje de franchise onde eu morei cinco anos e tive toda essa experiência e retornei para Porto Alegre para abrir para fundar a Mutuals junto com a minha sócia com a Viviane que ainda conhece muito bem e e a gente construiu então essa essa a gente fundou a Mutuals né sendo ainda um braço da Francap que era a consultoria que eu trabalhava essa grande consultoria né lá de São Paulo a gente a Mutuals hoje é um braço da Francap no sul do país a gente atende os clientes que eles aqui no sul que eles não vem atender então a gente acaba atendendo eles e assim fundou a Mutuals né a mais de 16 anos a gente vem construindo aí a gente trabalha muito forte toda a região sul e muito interior do Rio Grande do Sul e Porto Alegre mesmo e para explicar assim para quem não entende nada de franquia o que que é o que que é uma franquia então assim de forma bem rápida eu gosto de falar que o franchising né Franchising franquia Franchising é só palavra americana né Americanizada o franquia Franchising ele ele é entrega de marca e know-how marca e conhecimento que a gente quer dizer então a empresa ela vende ela entrega ela dá né a marca ela cede o direito de uso da marca e o know-how toda seu toda sua experiência o seu histórico os processos passo a passo ela entrega para esse franqueado operar lá na ponta então eu gosto de falar que sempre de forma bem macro o Franchising ele é isso marca e know-how é o que caracteriza o conceito do Franchising propriamente dito assim e quando eu lembro que quando nós entramos em contato né com vocês a nossa ideia principal era conseguir melhorar os processos então como que a gente consegue olhar de uma forma mais macro nosso negócio estruturar ele melhor para que ele que consiga ter uma gestão mais eficiente dentro da da escola então me orientaram sobre buscar franquia também para isso e daí descobrindo ali aprendendo com vocês e reorganizando que daí a gente percebeu que né teria essa possibilidade também de de tá indo para se transformar numa franqueadora que daí é uma é uma outra né um outro exatamente o Franchising ele eu digo que ele traz muito mais do que o escalar por venda de franquia ou crescer a tua rede por unidades né ele traz todo o embasamento de estruturação de processos de adequação de sistemas né então o o empresário quando ele se propõe a crescer pelo sistema de franquias ele automaticamente já olha para toda a parte interna né do seu negócio ele já olha para dentro ele começa a ter um entende uma imersão muito maior do seu negócio né os principais problemas então que a gente sempre fala é que o sistema de franquias ele traz uma estrutura para qualquer negócio crescer então ele traz ele acaba trazendo toda essa propriedade né e conhecimento para o empresário para ele crescer para ele poder crescer e daí obviamente a gente acaba formatando para esse crescimento ser pelo sistema de Franchising por trazer toda a segurança da lei de franquias né trazer todo esse envolvimento que traz todas as obrigações que traz a lei de franquias mas mas assim o que eu queria dizer muito é que é bom para empresa porque a empresa de uma forma ou de outra se ela vai ou não vai crescer por franquia a estrutura a empresa tem uma outra legitimidade dos seus processos internos né da sua da sua capacidade assim de potencial como empresa mesmo de crescimento enxergar né o organismo de uma forma mais sistemática mais organizada exatamente acho que mudou muito a minha visão da escola e das possibilidades da escola também como negócio e para nós aqui do grupo grosso a sustentabilidade é um valor muito importante então nós viemos ali com uma força artística com uma paixão e também com um projeto social que é um braço muito forte da escola que é comum dentro né da dentro do nosso mercado e essa essa falta de sustentabilidade como negócio nos impediu muito em vários momentos então assim virou como um valor principal ter essa sustentabilidade e e buscar né estruturar esse negócio para uma franquia foi pensando assim poxa tanto se investiu nisso porque não dividir isso para que mais pessoas possam estar crescendo possam estar né usufruindo do caminho que a gente já percorreu até aqui e fazer com que a dança chegue a mais lugares né assim a tua colocação é perfeita e eu acho que ela tá muito atrelada ao frente a gente que ele dá ele tem esse pensamento a longo prazo né ele tem é um crescimento sustentável de toda de todo o ecossistema do negócio né que lá atrás tu formatou tu estruturou então tem que ter esse passo a passo né não é de uma hora para outra que a rede vai explodir né às vezes acontece né cresce de uma forma muito rápida muito acelerada outras vezes ele vai ele vai seguir mas de uma forma ou de outra ele tem que seguir o seu caminho né seu amadurecimento assim para o crescimento e o franchising ele traz isso e quando vocês estavam ali nessa estrutura né porque fazem hoje vai fazer dois anos que a gente iniciou esse projeto e como que vocês viram no grupo grosso que identificaram não esse negócio eu lembro da reunião que vocês chegaram sem grecia não realmente né a gente fez todo o estudo e esse negócio ele pode se transformar né numa franquia apresentar os modelos possíveis é o que vocês viram e que disseram que não vocês estão prontos para esse novo momento então o grupo né até então era um outro nome ainda né o grupo grosso ele tem várias assim a maioria das pessoas que estão vendo aqui já conhecem já tem já tem uma dimensão né para conhecer a grace saber toda a história da grace mas o grupo ele tem a figura inspiracional né a marca né na figura muito da grace e da marca propriamente dita reconhecida e conhecida né em todo esse território que ela trabalha né na dança né nesse segmento e a gente identificou claramente assim uma gestão de pessoas né e de processos muito elevada para o nível do segmento né é um segmento em que as coisas vão crescendo de forma mais orgânica né muitas vezes o pessoal do meio artístico não tem essa visão tão empresarial da gestão e a gente identificou aqui uma outra postura né uma postura de gestão mas uma preocupação enorme assim nos mínimos detalhes com as pessoas com os colaboradores né e e com os processos internos né com os dados com aquela cultura de dados assim de saber na a ponta do lápis quanto o número de alunos então tudo isso nos direcionou na nos nos fez acreditar muito nesse projeto e a grace quem conhece ela sabe que ela é uma luz em pessoa e ela é mesmo ela sabe não tô falando porque eu tô aqui eu acho ela assim uma luz e e ela faz acontecer realmente assim é um projeto muito querido ela sabe a gente sempre tem os nossos né a gente tem um monte de projeto andando a outra coisa que eu queria falar era do segmento é um segmento que vem crescendo né no sistema de franchising também não só com unidades próprias aí que a gente vê né se proliferando não como franquias também porque é serviço né então a gente acredita muito que uma gestão plena né do negócio que a gente consegue passar então para esse franqueado com o conhecimento com a experiência que a gente tem do grupo aqui né da grace a gente acredita no potencial de crescimento enorme né é é buscar bons pontos é se adequar ali as características daquela região mas a gente vê que a gente tem hoje aqui a gente identificou no grupo a marca né e a experiência que a gente vai conseguir transmitir então para o franqueado aí eu eu sou muito fã ela sabe disso não é porque eu tô aqui e nós hoje nós estamos aí com 20 anos né de história e sempre aprendendo sempre se refazendo nesse reestruturando e nós estamos agora bem nesse nesse processo que muito veio do do da estruturação que vocês trouxeram do olhar que vocês também trouxeram a frente com a experiência de vocês então você também nos possibilitaram olhar além e nós estamos bem nesse momento agora né estamos aí com vários candidatos já analisando perfis para novas unidades que estarão abrindo mas sempre com muito cuidado né para porque para manter sempre os nossos valores e do que a gente acredita e que tem esse crescimento sustentável né e também para ter essa confiança para todos os clientes que vão estar quando se conectando com o grupo em qualquer lugar do Brasil enfim quem sabe no futuro do mundo com certeza com certeza mas re para a gente trazer assim qual é o papel caso eu quero abrir uma franquia do grupo grossa qual que é o papel do franqueado né que que está adquirindo essa franquia e o papel da franqueadora que é o grupo que tem toda essa estrutura para dar esse suporte para que ele consiga né já iniciar esse negócio com experiência já iniciar esse negócio com todo o know-how qual que é o papel de cada um dos dois para conseguir que as pessoas de fora aí eu tenho eu tenho interesse em abrir uma franquia mas como vai ser o meu papel numa franquia que a franqueadora vai me dar de uma estrutura e a gente escuta muito isso assim eu queria que tu explicasse né essa diferença assim essa é a pergunta assim que ela não pode ser esquecida em nenhum momento aquela pessoa que tá procurando um negócio ela precisa ir atrás dessa informação porque às vezes é o fator chave de sucesso de uma operação tá é a gente entender a nossa responsabilidade frente a esse novo negócio porque tem pessoas que compram uma franquia achando que vão receber tudo pronto é uma é uma fala assim que não não tem absolutamente nada a ver com que o sistema de franchising se propõe muito pelo contrário né a gente como franqueadora tá aqui para capacitar então vamos voltar um pouquinho né com relação então as as responsabilidades das partes né tem que haver antes de mais nada um alinhamento de expectativas muito claros entre franqueado e franqueadora né antes dessa venda ou franqueadora e potencial franqueado ainda onde lá atrás então tu vai conversar e vai mostrar para ele como franqueadora tudo que ele vai ter que fazer a dedicação que ele vai ter que ter o quanto ele vai ter que se capacitar o quanto que ele vai ter que trabalhar esse alinhamento de expectativa muitas vezes dita o sucesso de uma operação tá então o franqueado ele vai ter sim a responsabilidade de fazer o negócio crescer o negócio prosperar ele tem que vestir essa camisa se por um lado a franqueadora vai tá aqui para transmitir toda a cultura todos os valores e todo o conhecimento né o o franqueado ele tem que tá lá para executar a gente tem uma frase que a gente fala né a gente não vai pescar o peixe para o franqueado a gente vai ensinar o franqueado a pescar então assim de uma forma bem leiga é isso a franqueadora tá aqui para ensinar para dar as diretrizes para mostrar o que que ele tem que fazer né dá o caminho da luz tá aqui tá aqui tá seu seu um braço do franqueado mas ele que vai operar ele que vai ir atrás ele que vai prospectar alunos ele que vai a campo entender como é que o mercado dele tá operando ele precisa entender esse papel dele dentro da dentro da organização do sistema de frente a gente para o negócio dar certo é um grande fator chave assim cada um entendeu o seu papel né a franqueadora se estruturar de forma adequada para poder transmitir todo esse conhecimento né ter a maturidade para conseguir transmitir todo esse conhecimento e o franqueado entender que ele realmente vai ter que trabalhar existe umas frases de franqueados que falam ah eu compro uma franquia para não trabalhar isso é absolutamente assim não não existe isso né não e o que é é bacana assim que muitos perguntam mas eu não posso trazer as minhas ideias não vou poder inovar também claro que sim porque a ideia é um ambiente colaborativo é um ambiente que vai gerar crescimento e uma ideia algo que performa bem numa unidade obviamente será replicado nas outras unidades também mas tem essa questão que cada unidade tem uma vida própria tem a a sua zona tem a cultura né da da sociedade do seu bairro e que precisa ser explorado por aquele franqueado que vai ter que estar à frente desse negócio que é por isso que a gente tem né o modelo como franquia para ter mais donos para ter um dono em cada unidade então ele se colocar ele ele tem toda essa estrutura da franquia ele tem essa mentoria constante ele tem essa esse marketing forte que tá sempre ali a disposição dele tem toda a parte pedagógica com a construção que a gente tem da parte de estrutura de aulas de ensino então tem bem mas é ele que tem que fazer essa operação que pois ele é o dono da unidade né isso que a grace falou é com ela é muito é muito legal até fazendo um exemplo assim falam que foi um franqueado que criou o big mac do mcdonalds nesse nível então assim a colaboração do franqueado ela sempre existiu tá pessoal ela é importante ela faz uma rede crescer e prosperar e a franqueadora ela deve estar aberta a ao escutar o franqueado porque muitas vezes ele pode criar o produto principal lá na frente porém a gente tem que entender quando fazer parte de uma rede de franquias né quando ela tiver ela vai precisar sim comunicar a franqueadora a franqueadora vai avaliar se essa inovação faz sentido para a rede porque próprio né uma rede de franquias podem ter mil as pessoas podem estar pensando coisas que não tenha muito a ver então a franqueadora ela vai ter esse controle monitoramento dessas inovações dessas colaborações mas sim muitas vezes os franqueados os franqueados trazem para a rede coisas que lá na frente são assim são produtos e serviços que viram principais dentro de uma rede então é muito bacana essa colaboração essa pegada colaborativa é uma é uma palavra hoje chave dentro do sistema de franchaise e quando tu vende uma franquia tu tem que informar e falar sobre isso com teu com teu possível franqueado é hoje com a franquia com as franquias a gente tem reunião a cada 15 dias justamente para falar sobre estratégia sobre novos produtos sobre essa análise também da operação como que ela tá performando quais são os números se ela está né de acordo também com o que a gente tá com a expectativa com as outras unidades não essa troca é muito rica e até eu penso que são de teste né porque a gente gasta para testar e tem ideias maravilhosas que não dão certo e tem ideias que existem ideias simples e a gente testa e é a ideia então tu pensa eu penso quanto dinheiro a gente gastou então testando ideias que às vezes eram ideias maravilhosas e que não deram resultado então assim que bacana a gente ter isso em rede que isso vai ser testado e quando tu colocar isso em operação ele já foi validado já foi reajustado já foi né já foi melhorado que a partir do momento que tu dá o start que daí tu consegue melhorar não acho que isso eu acho isso fantástico isso me encantou muito e eu pensei nossa como que eu não conheci isso antes e que bom hoje eu penso assim nossa se eu fosse abrir uma escola de dança eu comprasse uma franquia eu estaria muito maior quantos anos eu demorei errando gastando investindo quantos profissionais quantas coisas aconteceram para hoje a gente está aqui né e tu conseguir ter essa estrutura pronta só para trabalhar essa fala da Grace é uma das principais vantagens de tu adquirir uma franquia porque que tu compra uma franquia porque tu compra esses erros do ano passado daquela marca daquela rede né então assim essa a quando a gente compra uma franquia a gente compra já a operação no caminho andando já tu que que a gente gosta de falar riscos existem riscos são riscos são inerentes a qualquer tipo de negócio inclusive no sistema de franchise a gente não vende uma certeza tá quando a gente vende uma franquia não existe essa certeza mas a gente a gente vende menores riscos de alguém que já passou já passou pelas dores já passou por uma série de experiências e já viu o caminho certo né e ela vai dando essas dicas esse suporte esse acompanhamento esse monitoramento esse olhar da franqueadora junto com essa rede franquias ela é imprescindível para o negócio dar certo o que antes Grace a gente falava assim que a gente acompanhava o franqueado hoje às vezes a gente precisa pegar pela mão o franqueado né pegar pela mão eu vi uma palestra da da gerente de franquias da Melissa que ela falava exatamente isso ela fala gente a gente tem que ajudar às vezes pela a gente pega pela mão porque senão até o negócio começar a andar tem que tá próximo né tem que olhar os números no detalhe tem que ensinar o franqueado a olhar a ter essa noção ter essa certeza e de cultura de dados dentro de uma empresa de gestão de pessoas né uma gestão de pessoas plena assim então é muito importante essa condução e isso acaba sendo uma das principais vantagens né porque tu paga pelo pelo negócio maduro né pela experiência tu paga pela pelas vantagens que tu vai ter e é comprovado que os riscos né entre tu adquirir uma franquia e abrir um negócio independente os riscos são muito maiores no negócio independente na a o o tem até um a mortalidade de negócios independentes perto de uma franquia são índices assim absurdamente é isso para pensar também em questão de custos que tu tem de investimento para o desenvolvimento desses profissionais então hoje na franquia tu já tem esses treinamentos não quanto que tu investiria iria investir em treinamento para criação de campanhas para criação né então então são tantas coisas que tem como vantagem que ele está totalmente conectado à sustentabilidade né e pensando assim e o franqueado também ele acaba e já entra com uma bagagem que também gera uma possibilidade maior de também estar replicando porque não vai precisar ficar dedicar tantos anos da vida dele desenvolvendo todos os projetos ele já entra com esse com esses projetos prontos a estrutura então para ele replicar e ter mais franquias também fica muito é muito mais assertivo né e isso que tu tá falando grace é legal trazer um pouquinho do mercado da dessa tendência dos multi franqueados né é tudo como a gente acaba capacitando transmitindo conhecimento né para um franqueado o franqueado ele acaba então adquirindo uma segunda franquia uma terceira franquia e acaba sendo bom para todo mundo uma vez que aquele franqueado ele vai aumentar o seu faturamento né os seus ganhos sua lucratividade e a franqueadora vai lidar com o mesmo perfil com alguém que já conhece que já sabe é tudo muito mais simples a tendência aos multi franqueados hoje assim os franqueados hoje mais de uma franquia já é considerado um multi franqueado tá qualquer pessoa que tem mais de uma franquia e eles acabam comprando ou a mesma marca ou no mesmo segmento uma vez que eles estão adquirindo o know-how daquela gestão daquele negócio e os lucros são muito maiores né então essa tendência também é muito grande dentro do sistema perfeito e tem uma pergunta que a gente escuta muitas vezes já vou aproveitar esse episódio para responder ela vamos lá que é sobre não mas eu preciso né ter muito dinheiro para investir na franquia hoje nós estruturamos o nosso negócio para três modelos de franquia nós temos o móvel class que é um modelo menor para professores que não precisam ter uma estrutura mas querem iniciar né como eu lembro que nós estruturamos muito olhando a minha trajetória então como que eu comecei como foram meus primeiros anos depois como que foi a segunda etapa e terceira etapa então os nossos modelos de franquia ele vem muito desse nosso crescimento então nós temos o modelo que é o móvel class né que é um modelo mais enxuto que tem um investimento menor nós temos a escola padrão que já é uma escola já de 200 metros quadrados uma escola média que é como nós estávamos ali quando nós estávamos com uns 10 anos de escola e temos uma escola premium né que a gente tem a unidade rio branco é uma escola premium sapucaia é uma escola premium joão vale é uma escola premium também que já é uma escola maior e no em 2025 a gente vai começar a operar com que já já estamos nos testes do modelo da móvel class que a gente não opera ainda mas para entender assim existe né existem modelos não só dentro né da do nosso modelo mas também existem em diversas áreas né então não precisa tu iniciar com uma franquia super estruturada mas pode também iniciar com uma menor e com o teu trabalho com o teu desenvolvimento tu criando capital para também daqui a pouco em breve tá investindo que essa é a nossa ideia também é possibilitar que as pessoas que estão iniciando a gente capacitar ela e ela se desenvolver para poder também crescendo e tendo unidades maiores né quando a gente pensa em modelos de negócio a gente sempre pensa isso na ter diferentes negócios com fatias de investimentos diferentes né para gente conseguir ampliar o nosso poder de escalar os nossos negócios né e muito nessa linha também a pessoa vai conhecer ela entra né com investimento mais baixo na complexidade operacional mais baixa do negócio né porque ele acaba sendo mais simplificado quanto menor o negócio e com o tempo ele vai ganhando essa maturidade vai podendo adquirir um novo modelo de negócio maior ele já vai ter maior rentabilidade né e mais experiência para poder comprar um negócio maior a gente se encaixou de todas as formas dentro da própria experiência da da Grace que hoje a gente não tem né mas a Grace muito já trabalhou com o modelo mais mais volante né de então assim a gente acaba trabalhando muito nesse sentido e começa a entrar em vários mercados porque as franquias como a Grace mesmo falou a gente tem hoje franquias extremamente baratas né são as micro franquias que a gente fala né que são investimentos abaixo de 100 mil de cento e nove mil reais já são considerados já são considerados micro franquias tá e o que que o que que vocês acham assim que é o grande diferencial da do grupo Gross que o que que tu te encantou porque por com certeza como vocês estruturam muitos negócios tem muita experiência vocês em cada negócio deve ter algo que encanta mais vocês e o que que vocês assim a equipe da Mutuos viu de diferente um diferencial uma potência do Grupo Gross para quem também está conhecendo a nossa marca entender assim né com olhar de vocês esse olhar mais técnico também que são os principais diferenciais para adquirir uma franquia um Grosso de dança para ter o seu próprio Grosso de dança a gente identificou aqui assim muito claro os principais os principais fatores numa franquia né os principais balizadores que a gente chama que é a figura da marca inspiracional né na figura da Grace e do grupo propriamente dita da força do corpo que ela tem né artístico então a gente tem a marca e a gente tem a gestão plena tá a gestão plena quando a gente chama é quando ela já tá capacitada para ir para frente mas ela tem muito mais que isso porque a Grace tá sempre se reinventando testando ela tá sempre testando coisas novas para trazer então a gente conseguiu trazer a gente conseguiu identificar a entrega de marca e de know-how né de conhecimento de gestão para aquela pessoa que quer adquirir esse negócio tá aí que a gente se encaixou eu acho porque a gente tem a marca e tem o know-how para entregar para aquela pessoa que quer abrir o seu negócio que quer abrir o seu que tem o sonho de ter o seu o seu o seu negócio lá na ponta para fazer crescer né com tudo que a gente tem de bagagem aqui do grupo e adorei estou adorando a nossa conversa e ela tá chegando ao fim e vamos pensar agora essa pessoa que tá assistindo e ela ficou ali entusiasmada e disse eu quero ter um grosso de dança para mim eu quero abrir né um negócio quero saber mais mas a gente tem um perfil né então qual qual seria um perfil para pessoa que está assistindo agora pensar assim será que eu me identifico será que eu poderia ser o próximo multi franqueado do grupo grossa qual é o perfil a gente falou a gente conversou muito sobre isso não é a gente essa definição de perfil ideal né do grupo grossa aqui é muito importante que queira se dedicar ao negócio né primeira coisa né entenda o seu papel de envolvimento dedicação que tem essa vontade de aprender de entrar na cultura que tem essa paixão pela cultura da grace mas pela gestão também que entenda o seu papel como não precisa ser uma bailarina né uma pessoa um dançarino mas precisa querer entrar nessa cultura né fazer imersão nesse negócio da grace a gente aqui né tá pronto para transmitir tudo isso para essa pessoa então essa pessoa ela tem que querer aprender querer estudar querer fazer essa imersão dentro de tudo aquilo que o grupo se propõe para entregar mas sem esquecer que uma gestão por trás que ela tem que entender que o papel de fazer essa gestão de alimentar dados de estar presente na operação o seu papel de prospecção seu papel assim o seu papel importante dentro dessa organização é uma dedicação que a gente chama não adianta pensar que é uma dedicação parcial não é uma dedicação integral pelo menos por um bom período enquanto o negócio não está ainda né ele chegue no seu ponto de equilíbrio ele chegue no seu patamar ali do negócio bacana do negócio que já ande sozinho para ele então adquirir uma segunda franquia tem que entender que é um negócio de serviço e é um negócio que por isso é muito bacana a gente tem um uma capacidade né de prospectar e de e de ter mais e mais alunos isso é muito bacana nós não estamos limitado né a venda de produto como é o caso de várias outras franquias e temos também os produtos né temos também os produtos ainda como um acessório é como o serviço temos produtos também temos os eventos que ele também faz parte também traz exato e é muito nesse papel eu acho que essa figura assim ela tem que estar pronta para querer fazer acontecer na grecia eu acho que é muito nessa nesse sentido assim aberta para aprender para se dedicar e para estar imersa dentro dessa cultura assim do grupo mesmo perfeito adorei muito obrigada espero ter contribuído um pouquinho muito eu espero que vocês tenham gostado também de assistir esse episódio eu adorei e deixa aqui se ficou alguma dúvida né se algo que a gente não consigo explorar quem sabe no futuro a gente tem um outro episódio tirando as dúvidas que vocês vão deixar aqui então rei muito obrigada mãe eu que agradeço eu que agradeço então lembrei de se inscrever no canal de curtir de estar acompanhando aqui toda semana nós temos episódio novo aqui no gross cast todo domingo um beijo e até o próximo episódio o óleo o que a gente tem um abraço querida o vídeo mas e também o vídeo mas enfim foi bom e aqui m e e e Obrigado.